E aí galera, beleza? Tava sem câmera aí por esses dias Por isso que eu não gravei E também aquele outro girassol lá pra quem tava acompanhando, o girassol vermelho Eu fui lá ver ele, as formigas ou sei lá que tipo de bicho que foi comeu Aí eu também desanimei Tinha até pensado em parar os vídeos, mas Aí eu ganhei mais sementes do girassol vermelho E tamo aí de novo, beleza? Com mais um vídeo aí Então esses girassóis aí tão completando 3 dias aí que germinou Como vocês podem ver aí o caule dele é bem diferente daquele outro amarelo O comum aí, que todo mundo conhece Já nasce até meio vermelho o caule aí, ó Um meio roxo Aqui tá uma sementinha germinando aqui também, ó Olha só Ela está germinando, ó Saiu na raizinha dela aí Beleza, galera? Então é isso aí, só pra explicar aí pra vocês aí que tão acompanhando o vídeo Tavam esperando a atualização Agora a gente vai tá fazendo aqui Nesse vazinho, eu vou esperar elas completarem aí duas semanas Beleza? Aí eu vou fazer o transplante delas E colocar direto na terra Beleza? E é isso aí, galera Continue acompanhando aí Que semana que vem eu já faço uma atualização desses girassóis vermelho aí Beleza? É isso aí, galera Até o próximo vídeo, então Tchau Tchau Tchau